Bom dia, professor. Bom dia. Tudo bem, gente? Bom dia, professor. Também tá o somzinho aqui que eu tô meio bagunçadinho. Bom dia. Tudo bem com vocês? Sim. E aí, galera? Nossa, chegou a gente. É, agora mudou um pouquinho, né? Ai, que pediça. Agora vamos lá, né? Segunda-feira, né, professor? Oi? Segunda-feira, né? Segunda-feira é isso aí, meu. Não tem do jeito, né? A gente tem que acordar cedo, fazer as coisas, né? Eu acordei antes da manhã pra poder fazer as aulas, né? Pra começar a fazer. Nossa! É, cara. Eu tenho que aproveitar um dia, senão daqui a pouco meu filho acorda e não dá pra fazer quase mais nada. Então, é assim que as coisas funcionam, né? Quem criança pequena em casa sabe como é. Bom dia, André. Bom dia, Luan. Bom dia. Tudo bem? Eu não sei muito bem como é. Eu que sou o caçula, professor. Ah! Relaxa. Eu sou mais velho de seis, cara. Então, você imagina o quanto de criança pequena que não teve na minha vida. Ai, ai. Então. Gente, ó. Eu vou começar logo porque o tema é bem amplo hoje. E, assim, a gente vai ter que falar sobre bastante coisas. E é importante, né? A gente ir aos poucos. Pra que a gente chegue a um... Né? A uma certa... A um certo entendimento. Gente, então é o seguinte. Até a semana passada, nós estávamos estudando a história do Ocidente. Então, a gente estudou o Egito. A gente estudou os povos que viviam ali na... Né? Na região do Deserto do Saco. Do Rio Nilo. Também não é. Então. A partir de hoje, nós vamos trabalhar três semanas. Três sociedades bem importantes. Três sociedades que vão se desenvolver em torno de três rios. O Rio Ganges. O Rio Amarelo. E nós vamos estudar o Japão. Então, nós vamos estudar a Índia, China e Japão. Nessas próximas três semanas. Tudo bem? Então. Ô, professor. Oi. Pode dizer. É, meu computador. Eu tinha deixado meu computador pra entrar. Até agora ele não entrou. O que eu perdi? Não, não perdeu nada, não. A gente tá começando agora. Tá bom? Obrigada. Então. O galerinha, então é o seguinte. Então, essa primeira sociedade aí que nós vamos estudar hoje é uma das sociedades mais emblemáticas e ela continua a sendo organizada da mesma forma como era há quatro mil anos atrás. Da mesma forma como era há quatro mil anos atrás, ela é até os dias de hoje. Que é a Índia. Então, quando nós falamos em Índia, a Índia tem uma relação muito próxima com a nossa história. porque os portugueses, quando eles chegaram aqui no Brasil, né, os portugueses e os espanhóis chegaram na América, eles buscavam chegar na Índia, né, porque a Índia tinha vários produtos que eram muito valorizados na Europa e esses vários produtos, eles vão ser, de uma certa forma, a Índia queria encontrar um caminho pra chegar até lá, né, até as Índias mais facilmente, pelos mares. Então, nós devemos levar isso em consideração. Então, a Índia, ela é uma sociedade muito próxima da nossa. Nesse sentido, né, que eu tô falando, né, se não fosse esse interesse comercial, o Brasil demoraria um pouquinho mais pra ser descoberto. Tudo bem? Então, a Índia, ela fica no sudoeste, né, no sudoeste da Ásia. Ele é uma, assim, é uma região muito rica e é uma região que ela é cortada por vários rios. O mais importante que nós devemos estudar é o rio Ganges. Acredito que você já ouviu falar do rio Ganges ou não? Né? O rio Ganges é um rio sagrado para os indianos. É um rio que ele nasce na cordilheira do Himalaia, né? O Himalaia, ele tem o maior pico, né, a maior formação montanhosa do mundo, que é o Monte Everest. O Everest, eu acredito que você já ouviu falar, né? Sim, eu ouvi várias vezes na TV também. Então, gente, assim, o rio Ganges, a água que é do rio Ganges, ele é do degelo do pico, né, do Himalaia, né? Então, em determinados momentos, o Himalaia, ele derrete um pouco da sua água e ele faz com que as águas enchem. Lembrem, vocês lembram daquela questão do Egito, né, das cheias? Então, o que vai fazer o rio Ganges encher é o degelo do Himalaia. Tudo bem? Tudo bem, gente? É quando, sim, é quando o gelo meio que, não é que evapora, derrete, né? Ele derrete, ele derrete. E vira o rio. É, porque o Himalaia, como é uma região muito alta, então no seu cume, no alto dele, existe uma camada de gelo que nós chamamos de calota de gelo. Essa calota, quando chega próximo ao verão, à primavera, ele derrete, uma parte dele derrete. Né, uma parte dele derrete e vai cair no leito do rio. E isso vai fazer com que a margem dele enche. Mas a parte de cima não é mais resistente, por causa que em cima, lá pra lá, quando vai subindo, vai ficando mais frio, não vai? Sim, mas as partes mais, as partes que ficam mais próximas, mais próximas, assim, é menos alta, então aquelas partes que são mais próximas ao nível do mar, derrete. Tanto é que um dos maiores problemas hoje, principalmente no Everest, por conta das mudanças climáticas, né? O Everest sempre foi uma região muito cobiçada pelos aventureiros. Como hoje o aquecimento global está diminuindo a camada de gelo do pico do Everest, estão encontrando muitas ossadas e muitos corpos de alpinistas que se aventuraram há séculos lá. Né, então esses corpos estão sendo descobertos. Porque quando um alpinista, ele tenta subir no Everest e ele acaba morrendo, é muito caro resgatar o corpo. Então o corpo fica lá. Então, com o aquecimento global, né, com o aquecimento global, esses corpos estão sendo descongelados, de uma certa forma. Tudo bem? Tudo bem, gente? Então, o porquê que eu tô falando isso aqui pra vocês primeiro do Rio Ganges? O Rio Ganges é considerado um rio sagrado para os hindus. Só que antes de falar dos hindus, nós vamos falar de outros povos que vieram antes dos hindus. O primeiro aí, que nós vamos estudar, no caso aí, é da página 193 aí do livro de vocês, nós vamos falar dos dravidianos. Né, os dravidianos, que eles... Qual foi a principal, né, a principal contribuição dos dravidianos? Que são nomes meio complicadinhos, mas a gente vai chegando nesse ponto. Então, a primeira coisa que os dravidianos, eles vão desenvolver na região próxima do Rio Ganges, é a urbanização. Eles vão construir cidades. Eles vão construir edificações. A maior parte delas é feita de tijolo cozido. Aí vocês podem estar perguntando, como assim tijolo cozido, né? Então, tijolo cozido é o seguinte. Você pega uma porção de argila, você forma o tijolo e coloca ele no forno, para que ele seja queimado. Por quê? Quando você queima esse tijolo no forno, esse tijolo fica mais resistente. Então, você consegue construir as edificações. Tudo bem? E os dravidianos, eles vão construir várias vilas dessa forma. Então, eles vão ter essa visão aí. E uma outra coisa importante aí que nós vamos falar dos dravidianos, como qualquer povo da antiguidade, ele vai manter acordos comerciais. Então, eles vão trocar mercadorias com os sumérios na Babilônia. Então, eles vão manter essa relação comercial com os sumérios, com os babilônios e com os arcadianos. Então, aqueles povos que dominaram a Mesopotâmia, os dravidianos, eles vão ter relações comerciais. Troca de produtos. Então, eu tenho muito trigo, você tem muito couro, muita carne, muito queijo, a gente troca esses produtos. Tudo bem? Só para a gente saber mais ou menos o que nós estamos falando aí. Então, a maior cidade, né? Então, a maior cidade onde ele... a maior cidade dravidiana, ela vai chamar de Arapa. Então, Arapa e Mahanjou Daru, que é uma cidade que fica à margem do Rio Ganges, que hoje seria mais ou menos aí entre Bubain e algumas cidades ali ao redor de Bubain, que é uma das maiores cidades ali da Índia atualmente. E essas cidades são consideradas patrimônio da humanidade pela Unesco. Gente, algumas coisas importantes aí que nós devemos levar em consideração. Os dravidianos, né? Então, uma das... um marco que eles tiveram é o que está aí na página 194, que é que são esses selos. Né? Então, o porquê esses selos aí são tão importantes? Quando eu falo em selo, nós não podemos imaginar aquele selinho que nós colocamos em correspondência, em cartas. Selos para eles eram o seguinte. Era como se fosse carimbos, né? Feitos de pedra, de marfim e de outros materiais que sejam fáceis de manusear, que eles vão carimbar na argila. Né? Então, aquilo vai ser uma forma de escrita. Essa escrita dos dravidianos, ela nunca foi decifrada. Né? Então, os dravidianos não têm uma pedra de roseta. Lembra da pedra de roseta que a gente falou dos egípcios? Então, infelizmente, para nós, né, que estamos estudando essa sociedade, eles não têm uma pedra de roseta. Então, esses carimbos, esses selos, eles são, para nós, eles são indecifráveis. Né? Tudo bem? Então, e com o passar do tempo, esse povo vai crescendo, né? E por volta do ano 1800 a 1700 antes de Cristo, a população dele vai chegar ao auge, né? Só que quando chegar ao auge, nós vamos pensar da seguinte forma. Lembra aquilo que eu falei para vocês dos domos? Né? Então, o domo vai crescendo e vai chamando a atenção dos outros domos ao redor. Então, vai começar a ter conflito. No caso aí, os dravidianos, eles vão ser conquistados pelos védicos. Né? Então, os védicos foram uma sociedade de origem ariana. Né? Ariana, então, eles vieram do oriente e dominaram, né? A região da Índia, do Rio Ganges. Então, eles eram, de uma certa forma, né? Uma sociedade um pouco mais avançada. Né? Então, eles vão conseguir dominar, né? Os dravidianos. Tanto é que esses védicos, né? Então, a civilização védica, ele vai dar origem ao que nós chamamos de sociedade hindu. Né? Então, a sociedade hindu, que é importante da gente pensar o seguinte. O hindu, ele tem várias visões de mundo que, pra nós, parece ser estranho. Mas, pra eles, faz todos os sentidos. Ô, gente, é o seguinte. Então, os hindus, pra gente começar algumas questões importantes. Então, a riqueza dessa civilização tem a ver com o gado, né? Então, eles criavam gado, cavalos, entre outras questões aí bem importantes. Né? Então, eles vão se organizar aí. Mas, o que marca mais a sociedade hindu é o seguinte. Eles seguiam o que nós chamamos de teocracia. Lembra que a gente falou de teocracia? Lembra? Sim, de deus, não é? Isso. Então, a pessoa, ela era destinada, então, ela era considerada, destinada pelos deuses em poder governar aquela sociedade. Então, eles vão de uma certa forma ou de outra, né? Eles vão se considerar como herdeiros dos deuses. Uma coisa importante. Para o hindu, a sociedade deles era um estamental. Já ouviram falar de estamental? Já ouviram falar essa palavrinha? Então, eu vou explicar aqui pra vocês. Gente, uma sociedade estamental é o seguinte. Ela não possibilita a ascensão social. Então, uma pessoa que ela tá numa classe social, ela não pode ascender a uma classe superior e ela não pode regredir a uma sociedade, a uma casta inferior. A uma camada, a uma parcela da sociedade. Então, vamos dizer o seguinte. Eu nasci numa família, a minha família, ela era uma família de vidreiros. Então, quando eu comecei a trabalhar, eu era um vidreiro também. Quem trabalha com vidro artesanal. Se nós estivéssemos na Índia, eu não poderia me tornar um professor. Porque não é permitido a ascensão social. Não é permitido que uma pessoa saia de uma classe e ascenda a outra. suba pra outra e nem que ela regresse a uma inferior. Tudo bem? Então, para os hindus, como é que funciona essa questão da religião hindu? Gente, é o seguinte. Tudo tem a ver com o seu karma. Então, karma para os hindus é uma questão de algo que ficou mal resolvido na vida passada e que nós temos que resolver nessa. Então, pra eles é o seguinte. É uma questão de evolução espiritual. Uma visão de evolução espiritual. Ou, de uma certa forma, um regresso espiritual. Então, quando você tem avanços, você vai nascer numa classe, numa casta. Porque eles consideram que cada classe social era chamada de casta. Então, cada casta, dependendo da sua vida, aqui, você teria a possibilidade de nascer numa casta superior ou nascer numa casta inferior. Tudo bem? Professor. Oi. Eu estava assistindo o Big Bang e a teoria e tem o... Esqueci o nome. Aquele cara lá que é indiano, né? Aí, ele falou que quando... Na religião dele, quando... Tudo que você passou de mal na vida, você vai ter pensado na morte. Eu não sei se isso daí é verdade. É verdade? Não, gente. Assim, nós temos que entender da seguinte forma. Nós devemos analisar essa sociedade de uma forma neutra. Nós estamos olhando por fora. Porque os hindus... Os hindus, eles... Só vou usar um exemplo. Os hindus, eles acham a vaca um animal sagrado. Então, maltratar uma vaca na Índia, você pode ser preso. Você matar um bovino na Índia, isso pode causar pra você até pena de morte. Porque pra eles, o boi, a vaca, é um animal sagrado. Tanto é que na Índia, os bois e vacas são soltos no meio da cidade. E para os comerciantes, a entrada de uma vaca dentro do seu estabelecimento é um sinal de sorte. É um sinal de boa-aventurança. O que quer dizer boa-aventurança? Você ser abençoado pelos deuses. Entendeu? Então, os deuses vão abençoá-lo porque uma vaca entrou no seu comércio. Só pra você ter uma noção do que nós estamos falando. Já pra nós, no Brasil, nós tratamos o bovino como uma parte da nossa alimentação. Então, pra nós é estranha essa questão de tratar o boi como um animal sagrado. Só que, pra eles, é algo tão sério. Assim, você quer deixar um indiano extremamente estressado? Leva ele numa churrascaria rodízio. Porque, pra ele, é uma ofensa aquilo. Então, a vaca é tão importante pra eles que eles não se alimentam da carne bovina. Eles não se alimentam da carne bovina. Tudo bem? Tudo bem, gente? Então, uma coisa que nós devemos levar em consideração aí, que é muito importante. Quando nós falamos em casta na Índia, é o seguinte. Eles acreditam que a casta, o desenvolvimento desse corpo aí, dessas castas, tem a ver com o deus superior dele, que é Shiva. Segundo eles, segundo os hindus, cada classe social tem a ver com o corpo da deusa Shiva. Então, cada classe social tem essa conotação. A primeira dela que nós vamos chamar aí, é considerado de os Brahmis. Ou que nós vamos chamar aqui, abrasileirado, de Brahmas. Então, os Brahmas, eles eram os líderes. Então, eles eram os políticos. Segundo a mitologia indiana, hindu, ele vai representar a cabeça do deus. A cabeça, aquilo que pensa, aquilo que governa, aquilo que orienta. Tudo bem? Então, era essa questão aí dos deuses. Então, uma outra questão aí importante. Então, além deles, nós vamos ter os chatrias. Os chatrias eram os militares. Então, eles eram os militares, aqueles que queriam lutar para defender os, né, ali a região védica, os hindus. Então, eles eram os braços da divindade. Lembrando que os braços é que protegem, que lutam. Braços. Então, cabeça pensa, braços lutam. Ok? Segundo aí, nós vamos falar dos sudras. Sudras, né, então, os sudras, que eram os, no caso, os comerciantes, né, os comerciantes, eles vão ser tratados como o abdômen, o abdômen do deus. Tudo bem? Então, eles eram o abdômen dos deuses. Então, isso vai fazer com que eles sejam a sustentação do corpo. Aí, nós temos também o que nós chamamos, é, desculpa, essa parte aí é os, é os váscias. Váscias é a parte do abdômen, que são os camponeses e os comerciantes. Aí, nós temos os sudras, que são os agricultores. Os agricultores que serão as pernas. As pernas, assim, da divindade. E, por fim, e por fim, e aí é que tá uma questão que nós devemos tratar com um certo cuidado, é os dalits. Os dalits, eles eram a classe menos favorecida dos hindus. Então, eles eram considerados a poeira do pé da divindade. Né? É sério, assim, segundo eles pensam isso, até os dias de hoje tem essa divisão aí, gente. Até hoje tem essa divisão. Mesmo essa divisão hoje na Índia sendo proibida, essa divisão de castas é proibida. Mas, mesmo assim, as culturas, a cultura indiana continua nesse modelinho aí. Mas, assim, é proibido pelo governo, mas as pessoas continuam a seguir esse modelo aí. Os dalits, eles eram aquelas pessoas que faziam trabalhos, que eram considerados trabalhos de degradação da pessoa. O que é de degradação? Trabalho que ninguém quer fazer. Então, eles tinham a limpeza da cidade, eles tinham trabalhos como lidar com o esgoto, e eles tinham um dos trabalhos que era um trabalho muito importante, mas que, para as outras castas, era considerado um trabalho impuro. Ele vai cuidar dos mortos. Como assim cuidar dos mortos, né? Então, para os indianos, para que a pessoa chegasse ao paraíso, ela deveria ser cremada. Ela deveria ser cremada, e as suas cinzas deveriam ser jogadas no Rio Ganges. Tudo bem? Tudo bem, gente? Então, só pra gente ter uma noção. Que nem um funerário. Isso. Nós aqui, nós enterramos nossos mortos. Na Índia, eles cremam. Então, eles vão fazer uma fogueira mesmo, no meio da rua. Sabe assim? Eles vão fazer uma fogueira na margem do Rio Ganges, e vai atear fogo nessa pessoa. Então, quem vai fazer isso? Vai ser os familiares do morto? Não, vai ser o Dalit. Então, eles vão cremar o corpo, e eles vão jogar as cinzas do corpo no Rio Ganges. Porque, segundo eles, é o rio que vai levar a alma do morto para que a cidade. Gente, para o indiano, a terra é um ciclo. Ela é um ciclo, e para o ciclo, não vai. Vou dar um exemplo aqui. Eu sou um sudra. Eu sou um sudra, e eu tenho uma vida regrada. A minha vida, ela é tão regrada, eu vivi seguindo todos os dogmas, todas as questões, e assim, a minha vida foi tão perfeita, que eu vou, na próxima vida, eu vou me tornar um brama. Então, eu tenho essa possibilidade de ascender. Na próxima vida, eu me tornar um brama. Só que, de uma outra forma, se eu for um sudra, se eu for um sudra muito ruim, eu posso descer uma casta. Isso tem tudo a ver com a questão do karma. O karma, segundo o indiano, é o seguinte, se você chegar até o brama, se um dia você chegar até o brama, e você evoluir tanto, e você for um brama tão bondoso com o seu povo, você cumprir tudo aquilo que você precisa, você não vai precisar de uma religião hindu. O mundo, ele é uma forma de evolução. Então, é uma forma de chegar até a uma necessidade de não precisar mais reencarnar. Essa visão sublime de não reencarnar vai ganhar o nome de nirvana. Você vai alcançar o nirvana. O que é o nirvana? É a necessidade de não reencarnar mais. Então, você vai chegar a um nível tão alto da sua existência, que você não vai precisar mais voltar para o mundo dos vivos. Você vai ficar lá no nirvana, que para eles é como se fosse o paraíso, que para os cristãos é o céu. Tudo bem, gente? Até aí? O professor... Oi? Então, mas esse negócio de reencarnação é só na Índia, né? Então, a gente tem várias sociedades... A Índia também tinha isso, não é? Então, é assim, André, nós temos que entender que cada sociedade, cada grupo humano, ele tem uma forma de ver o mundo. E a religião é isso. Então, é uma das coisas que eu adoro estudar história. É religião. Religião de vários povos. Eu adoro estudar tudo que é tipo de religião. Por quê? Porque a religião conta muito de quem nós somos e o que nós esperamos. Só que eu não acredito que uma religião seja superior à outra. Eu acredito que cada um vai ter uma experiência espiritual a partir do seu ponto de vista. Aquilo que te agrade mais. Eu gosto de estudar essa parte de religião porque faz parte da minha disciplina, que é a história. E filosofia também, né? A filosofia, ela é muito importante para a gente entender a mentalidade das pessoas. Então, nós vamos estudar a mentalidade das pessoas a partir da sua religião. Como elas entendem o mundo a partir dos fatores espirituais. E o hinduísmo, gente, assim, é que vocês são muito novos ainda para ter assistido uma novelinha que passou na Globo no... Acho que foi nos anos 2000 chamado Caminho das Índias. Acredito que a mãe de vocês, o pai de vocês deve conhecer. Mas assim... Minha mãe gosta dessa novela. Então, O Caminho das Índias foi, de certa forma, uma popularização da cultura indiana aqui no Brasil. Nós temos várias novelas da Globo que trabalham essa questão religiosa de outros povos como uma forma de... de poder trazer essa cultura mais próxima para a gente. Gente, mas é aquilo que... É a nossa sabedoria, né? Isso. Gente, assim... Nós devemos levar em consideração o seguinte, né? Então, nós devemos entender todos os tipos de mentalidade humana para que a gente possa chegar a um consenso mais democrático. Que nem no Brasil. No Brasil, nós não temos uma religião oficial. Então, se eu quiser me declarar hinduísta, eu posso. Né? Por quê? Porque no Brasil, nós não temos uma religião oficial. Na Índia, até tempos atrás, não era assim. Então, esse modelo aqui, ele era seguido à risca. Então, um Dalit, ele... ele nunca poderia questionar o porquê que ele estava naquela condição. Né? Tanto é que hoje tem um... na Índia, com a revolução, com a independência da Índia, tem vários Dalits que eles estão se transformando como um dos maiores produtores de tecnologia. Os Dalits que vão para a faculdade, na Índia, eles estão produzindo muitos softwares importantes ali na região. Tanto é que a Índia, hoje, hoje a Índia é considerada uma das regiões mais importantes na produção de tecnologia. Não de hardware, mas de software, de programas voltados à internet. Só para vocês terem uma noçãozinha muito básica disso aí. Hoje, esse sistema, ele não segue, mas faz parte da cultura deles. Então, tem algumas regiões na Índia que ainda continuam esse modelo. Tudo bem até aí? Deu para entender como é que funciona isso? Dá, gente? Sim, professor. Sim. Algumas coisas importantes aí que também nós devemos entender. Eles eram politeístas. Então, aquilo que a gente já falou em algumas aulas atrás. Então, eles acreditavam em vários deuses. Os deuses deles eram antropofóbicos. Então, eram deuses que traziam elementos humanos, elementos animais e elementos de seres. Assim, tinha deuses que eles eram azuis. Tinha deuses deles que tinham o corpo humano e a cabeça de elefante, a cabeça de leão, a cabeça de macaco. Então, tem essas questões aí importantes. Eles eram politeístas e os deuses deles eram antroporfórmicos. Uma outra coisa importante que nós devemos levar em consideração. Eles faziam peregrinações. Então, eles peregrinavam aos templos para poder entregar oferendas. Oferendas de todos os tipos. Comida, entre outras coisas. Então, aí, algumas algumas visões importantes, com o passar do tempo, por volta do ano 500 a.C., nós teremos a chegada do jainismo. O jainismo vai dominar uma parte da Índia e eles vão introduzir uma nova filosofia religiosa que não vai ser tão predominante na Índia, mas é importante a gente pensar porque essa filosofia religiosa vai ser muito importante principalmente nos países asiáticos, que é o budismo. O budismo... Edu, o áudio. Oi? É que o Eduardo está respirando muito alto. Ele está causando um negócio aí. Acho que está muito alto. Deixa eu baixar um pouquinho. Então, assim, como nós falamos em budismo, o budismo, ele chega na Índia por volta do século, do século quinto ou do século sexto antes de Cristo e ele vai, né? E ele vai ser a história de um príncipe chamado Siddhata Gautama. Gente, o seguinte, esse príncipe ele ficava preso no palácio e em um determinado momento ele vai querer fugir. Ele vai fugir para conhecer a vida fora do palácio. Ele vai ter contato com três coisas ruins. Primeiro, a morte, a fome e a violência. Então, a primeira vez que ele foi sair, ele encontrou um corpo apodrecendo no meio da estrada. A segunda vez que ele saiu, ele se deu de encontro com a fome, pessoas que estavam passando fome. A terceira vez ele vai sofrer um ataque de alguns bandidos na estrada. Então, ele vai sofrer com a violência. Por que o Buda é tão importante a gente pensar nisso aí? Porque o Buda, segundo a mitologia, ele vai sentar debaixo de uma figueira e ele vai ficar ali meditando durante dias sem se alimentar nada. Porque qual é a importância do Budismo, né? O Budismo, ele prega a não agressão. O Budismo, ele prega que para a pessoa viver ela deve causar o menos mal, né? Então, ele deve viver de uma forma pacífica e proporcionar menos dor aos outros do que ele pode fazer. Então, ele diz que quando você se alimenta de um animal, você está causando dor àquele animal e isso vai interferir no seu karma. Então, no seu karma. Então, quanto menos dor você causar na sua vida, menos problemas com o seu karma você terá. Tudo bem? Então, ele vai falar sobre isso. o Budismo, no caso aí, o príncipe Gautama. Então, por que é importante a gente pensar sobre isso? Porque essa filosofia budista ela vai ser introduzida principalmente na China e no Japão. Então, a China e o Japão vão se tornar países budistas por conta dessa história aí do Gautama. Tudo bem, gente? Professor, professor, diga. Pode falar. Eu tenho uma dúvida sobre essa página e na outra. Hoje em dia, antes não podia ir na Índia, mas hoje em dia um Dalit pode se tornar um Sutra na Índia? Então, é que assim, o Dalit hoje na Índia é a mesma coisa que você pensar aqui no Brasil. Eu, foi aquilo que eu expliquei. A maior parte da minha família ela era de família de vidreiros. Eu fui vidreiro. Né? Então, só que eu estudei e consegui me tornar professor. No caso hoje da Índia, não tem nenhuma lei que proíba um Dalit de estudar e de ascender economicamente. Mas, socialmente, essa pessoa não pode ascender. Então, ele pode ser muito rico. Ele pode ser milionário. Lembra aquele filme Quem Quer Ser Um Milionário? Sim. Então. Não, como é não filme? Não. Então, tem um filme chamado Quem Quer Ser Um Milionário, que é um filme que passa, assim, uma história de um indiano que vai participar do programa de televisão respondendo perguntas pra ganhar dinheiro. Sim. E aquela pessoa ela era o Dalit. Ele ficou milionário. Só que mesmo milionário, mesmo tendo dinheiro, a sua origem de Dalit, segundo a sociedade hindu, não dava direito a ele a conviver com outras pessoas. Um outro exemplo muito importante que nós vamos estudar lá no lá no nono ano, mas é bom a gente pensar um pouquinho, é uma pessoa chamada Mahatma Gandhi. Já ouviram falar do Gandhi? Então, vou falar um pouquinho só dele, só pra gente, porque falta cinco minutinhos aí pra gente saber quem é. O Gandhi, ele era um, ele era, no caso aí, ele não era um, ele não era um Dalit, mas ele fazia parte de uma camada bem baixa da sociedade indiana. Como a Índia vai ser colonizada pelos ingleses, o Gandhi, ele vai estudar direito em Londres. Ele vai estudar direito e ele vai voltar pra Índia. Só que quando ele volta pra Índia, ele vai voltar como advogado, mas ele não poderia ocupar lugares na sociedade que era, que era mantido por outro, era mantido para os ricos. Quando ele chega na Índia, ele vai tentar ocupar, ele vai tentar entrar num trem em um vagão especial e ele vai ser expulso desse vagão. E ele se revolta contra isso. E ele vai se converter a uma religião, a uma filosofia de vida que quer dizer não agressão. Então, o Gandhi, ele vai, né, ele vai viver o resto da vida dele de uma forma onde ele não vai agredir. Então, as pessoas que forem agir com violência contra ele, ele não vai revidar com violência. Então, ele vai apanhar e vai ficar quieto. Então, o Gandhi, os ingleses, ele vai organizar uma força na Índia tão importante que ele vai chegar a essa questão da não agressão que os ingleses vão se tornar, assim, eles vão se sentir ofendidos, eles vão se sentir tão humilhados porque é o seguinte, eles estão batendo no grupo do Gandhi. Estão agindo com violência contra o grupo do Gandhi. Só que o Gandhi, ele não revida. Então, isso vai ser uma repercussão tão grande que os ingleses vão se retirar da Índia. E o Gandhi vai ser um símbolo da paz de um líder pacifista e de um líder que ele vai conseguir a independência da Índia sem dar um tiro. Ele vai morrer na prisão, mas assim, o exemplo dele vai ser tão forte que os ingleses vão declarar a Índia independente. Só pra você ter uma noção mais ou menos de um exemplo. Então, não é porque a pessoa é de uma classe inferior que ela não poderia ascender economicamente, mas socialmente, não. Socialmente, ela continuava com aquele carimbo na testa. É um Dalit. O Dalit não pode estar junto com os outros. Por quê? Porque ele é impuro. porque ele lida com os mortos. Ele lida com o esgoto. Tudo bem? Tudo bem, gente? Alguma dúvida? Sim. Não. Então, galerinha, é assim. Não. Precisando de mim, eu estou no WhatsApp quando vocês precisarem. Se quiser fazer videochamada, se quiser me chamar no telefone, não tem problema, não. Tudo bem? Então, gente, até semana que vem. Hoje eu vou postar aula de filosofia para vocês. Eu vou subir as aulas no YouTube daqui a pouco. Aí, quando eu conseguir subir, eu mando para vocês. Tá bom? Obrigado, gente. Bom dia. Até a próxima. Tchau, até mais. Tchau, professor. Tchau, professor.